Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Acredita-se que a Lille foi para Exemir depois de SLA? Aqui está o porquê. Anteriormente, compartilhamos com você que SLA Terculu estava em Exemir. SLA Terculu, que comemorou seu aniversário com as amigas, veio para Exemir com a família, aproveitando a ausência de trabalho permanente devido às férias. SLA Terculu, que compartilhou uma foto com seu sobrinho hoje, mais uma vez explicou o quanto ama crianças. No entanto, a Lille Ibrahim Sayan também estava em Exemir ao mesmo tempo que SLA Terculu. Ficamos sabendo que a Lille Ibrahim Sayan foi a Exemir para um acordo de publicidade. Ainda não recebemos nenhuma informação sobre se os antigos amantes que estavam em Exemir ao mesmo tempo vieram um ao lado do outro. No entanto, é muito significativo para a Lille Ibrahim Sayan se levantar e ir a Exemir para este anúncio enquanto ele não sai da cidade para nenhum acordo de publicidade. Pelo que entendemos, a Lille Ibrahim Sayan não pode viver sem estar perto de seu ex-amante. Como você sabe, os dias de transmissão da série Emanet mudaram. A série, que agora vai ao ar apenas nos finais de semana, deve terminar nesta temporada. A Lille Ibrahim Sayan teve que reduzir o trabalho no conjunto Emanet para acelerar seus outros projetos. Finalmente veremos a Lille Ibrahim em um projeto diferente da série Emanet, então qual será o projeto, temos alguns palpites, mas não queremos compartilhá-los aqui antes de serem finalizados. Por que não acabam com o Emanet ao invés de mudá-lo tanto? Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se! Bye Bye!